quinta-feira do 8 de fevereiro de 2023 exatamente falta 10 meses para vocês conseguirem todas as coisas que você deseja para virar o ano para 2024 então quer dizer vocês tem 10 meses você fazer ou se organizar coisa comprar o que você quiser tipo carro casal viajar e organizar suas vidas e mais primeira coisa que tem que fazer coloca Deus na frente de todas as coisas que vocês vão fazer que vocês conseguem coloca Deus no primeiro lugar as outras coisas serão acrescentadas compartilha o vídeo e curte e me segue e muita boa tarde